então pessoal agora vou estar mostrando pra vocês algumas coisas novas que chegou aqui na loja aqui tá já fica ligado no vídeo vou estar revelando pra vocês quanto que eu ganho e também que no meu faturamento da loja então fique ligado no vídeo e já se inscreva no canal e também não esqueça de deixar um like já fica ligado como se o vídeo então pessoal já fica ligado no vídeo aí vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que agora que eu coloquei aqui na loja essas são as novidades que eu tô começando a vender aqui ó coloquei essas coisas aqui ó vende bastante também esses brinquedos aqui já tinha mas eu comprei mais um pouquinho tá vendendo muito aqui agora muito brinquedos aí ó hoje mesmo eu já vendi bastante aqui ó como vocês podem ver aí esse chapéu aqui de couro os povos compram bastante aí ó esse daqui ó esse chapéuzinho aqui do brasil comprei agora não sei se vai sair bastante aí também que novidade aí balança óculos esses óculos de sol aqui ó vende bastante também tinha acabado aí eu comprei mais aqui pra colocar na loja essa Juliette aqui as crianças gostam muito também de tá comprando esse chapéu aqui pessoal o que vende muito aqui mesmo esse chapéu assim ó comprei bastante todos os tipos de chapéu aí depois eu tá organizando isso no lugar certinho aqui tá meio bagunçado aqui ó muito chapéu aqui muita capinha aqui também chegou bastante modelos novos aí essas bateria comprei bastante aqui também pra tá repondo aqui no estoque comecei a trabalhar aqui com aliança esses brincos alargadores é bom vocês tem uma variedade de coisas também na loja de vocês aí vende de tudo aí vocês vai tá vendendo muito aí eu vou tá daqui a pouco revelando pra vocês aí quanto que é meu faturamento aqui só tá aumentando meu faturamento e só tem a agradecer a deus aí tá ganhando esse tanto aí e sempre tá lutando e trabalhando muito pra tá conseguindo aí ganhar esse tanto que eu tô ganhando aí e é só não desistir nunca tá tudo que vocês quiserem aí vocês nunca desistam dos sonhos de vocês se vocês querem uma coisa corre atrás e conquiste eu vendo aqui também essas pranchas aqui essa chapinha peças de som eu tenho bastante coisa aqui também esse som aqui tem uns reparos aqui também ó esses cone reparo de corneta também tem um monte de coisa esses cone de alumínio esses cone vende bastante aqui essas corneta aqui eu vendo bastante coisa relógios eu montar variedades aí vocês faz uma loja de variedades que vende bastante coisa muito bom multímetro tem aqui também ó muita coisa aqui todo tipo de cabo eu tenho aqui cabo rca cabo rca cabo rca cabo rca todo tipo de cabo aí agora vou tá revelando pra vocês aí quanto que eu ganho aqui na loja já fique ligadinho aí a gente de realizar todos os seus sonhos se vocês acreditam numa coisa nunca nunca desista dela sempre lute e conquiste todos os seus objetivos se vocês tem um sonho de abril hoje vocês pode tá abrindo aí nunca acredito em ninguém que fala que vocês não vai tá conseguindo que por sempre vai tá desmotivando vocês pra vocês não tá abrindo isso aqui foi meu foi meu faturamento tá deixando a foto do lado aqui pra vocês tá vendo aí quanto eu ganhei só nesse mês de dezembro então nunca desiste dos seus sonhos vocês sempre vai tá conseguindo aí abrir uma loja aí e sempre começo de baixo nunca queira começar de cima e vocês vai tá conseguindo realizar todos os seus sonhos e minha